Olá pessoal, aqui é o André da IS2 e hoje a gente vai ver como precificar os produtos no sistema IS2 Store versão WD, tanto pelo lucro sobre o custo, quanto pelo lucro sobre o valor de venda. Vamos lá então. Então aqui no cadastro de produtos, se eu estou inserindo um novo produto aqui, eu vou preencher aqui as informações na ordem dos campos, vou indo no tab aqui, o grupo, a descrição, testes, valores, e aqui quando eu chego no custo, eu vou definir o meu preço de venda. Então, vou definir aqui o preço de venda, olha só, digamos que eu tenho R$50,00 de custo, aí eu tenho aqui o meu primeiro campo que ele já vem para o lucro bruto sobre o custo, então digamos que eu quero 40% sobre o custo, aí ele vai me calcular o 40% sobre o custo, que seria, vamos abrir aqui a calculadora, seria R$50,00 vezes R$1,4,00, que dá R$70,00, R$70,00 aqui, que ele já calculou, e calculou o lucro sobre a venda, que deu R$28,00, que daí é diferente, o lucro sobre a venda, ele calcula sobre o valor de venda, então se eu quiser, o pessoal trabalha às vezes muito sobre o lucro sobre a venda, que seria a minha margem, eu quero uma margem de 40%, então eu venho aqui e coloco 40%, aí ele passou para 83% o lucro, o valor de venda, e 66% aqui o lucro sobre o custo, então por que isso? Como é que ele faz isso? Esse aqui seria o seguinte, eu pego o 50% dividido por 0,6%, porque 0,6% é 40%, é 0,4%, então 1 menos 40% dá 0,6%, então 50 dividido por 0,6% dá os 83 com 33%, e assim eu chego no meu valor de venda com 40% de lucro sobre a venda, tá? E se eu ainda quiser fazer algum ajuste aqui, eu posso botar aqui, eu quero vender por R$79,00, faço um ajuste, e ele recula ali, tanto o lucro sobre o custo, quanto o lucro bruto sobre a venda, tá? Então esses três campos aqui vocês podem ir alterando, até chegar no valor desejado, no valor de venda desejado, e ele já vai atualizar automaticamente ali o lucro e o custo, o lucro bruto sobre o custo e o lucro bruto sobre o valor de venda, certo gente? Obrigado, valeu, até a próxima!